Salve rapaziada, beleza? Guxa aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera estou trazendo aqui uma partidinha casual que eu joguei com o Manel, o cara de pastel, o Manel do clã. E galera, esse vídeo já está gravado, já tem um tempão, só que eu não dei o propósito ainda por causa de umas paradas aí, mas já está tudo de volta, agora o canal vai voltar com tudo de novo, foi mal ter ficado sem vídeo segunda-feira. Então galera, espero que vocês gostem desse vídeo, fica com o vídeo aí, nós zoou pra caralho porque tinha o Manel, não dá pra jogar sala com o Manel não, ele começa a zoar tanto cara, mas zoar tanto, se ele matar o Manel ele começa a zoar, se ele morrer pro Manel ele começa a zoar e xingar. Mas então é isso galera, se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo eu tenho certeza, deixa a coleta aquele like aí, se inscreve no canal, bora bater 1.400 inscritos em mês já estamos com 1.300, bora tentar até setembro bater 1.400, se a gente bater eu vou estar sorteando uma conta com uma faca Taktool, é Taktool o nome dela, sei lá, eu sei que é a Taktool lisa. Então, se a gente bater 1.400 inscritos, eu vou estar sorteando a conta pra vocês, eu tô com a conta aqui no meu celular, a galera do grupo já sabe que eu tô com a conta, eu já tirei print, mandei pra eles. Então, se inscreve no canal, falta pouquinho aí, compartilha pra geral, se você gostar do vídeo deixa aquele like aí, então é nóis, fique com o vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal.